Olá pessoal, eu sou a Kiki, bem-vindos ao resumo semanal de notícias da Pawned. E falando um pouco mais sobre o visual update do Summoner's Drift, que já está disponível no PBE, a Riot colocou um novo vídeo falando mais sobre o Summoner's Drift, que são basicamente as mesmas informações que eu já passei no vídeo da semana passada, que quando eles fizeram a live stream e tal, mas é com a voz do Goku, que é muito mais legal do que a minha, e também acabou ficando bem mais, bem ilustrado, já que é oficial da Riot. Então se você quiser dar uma olhada, eu recomendo, é um vídeo bem interessante, não é muito longo, e é bem esclarecedor. Uma coisa que adicionaram no Summoner's Drift, no último patch do PBE, que acho que foi ontem, segunda-feira que entrou, é que agora tem temporizador pra selva, e isso deu o que falar. Bom, antes de tudo, pra mim é bem óbvio que só vai mostrar o tempo das coisas que você viu acontecendo, ou aquele tempo que você, com seu papel e caneta, poderia marcar de qualquer forma, ele não vai te dar nenhum tempo a mais, ele não vai te dar tempo de coisa que você não viu. Pra mim isso parece bem óbvio e não tem nem discussão. Mas sobre o temporizador funcionando só praquilo que você viu, eu andei pensando e eu sou contra. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que você ter a noção de que calcular o tempo da jungle é importante, é um diferencial competitivo pra você e pra sua equipe. Não é algo elementar, vocês jogam, vocês sabem, não é todo mundo que faz isso, apesar de ser uma coisa simples e óbvia e que ajuda muito, não é todo mundo que faz. E eu acho que você ter essa noção é uma vantagem competitiva que não seria legal tirar do seu time, porque faz muita diferença. Então eu gostaria que não tivesse, pra que o meu time, quando calcula, continuasse tendo essa vantagem de algo simples, que faz muita diferença. Mas se entrar o temporizador, fazer o que? A gente vai ter que usar. Eu acho que a maioria das pessoas gosta do temporizador, porque sempre que sai um programa de terceiro, eles incluem essa ferramenta, as pessoas acabam instalando e aí a Riot tem que falar que não pode, porque é contra. Então eu acho que eles estão cedendo e colocando logo a informação, apesar de que, como eu falei, eu preferia que não tivesse. Vamos ver o que vai dar, isso aqui é só PBE, ainda tá em teste e tudo pode mudar. Essa semana a gente recebeu o novo patch 4.10, que na verdade já tá ficando velho, porque ele saiu tipo, um dia depois eu gravei o último resumo semanal, mas eu preciso falar dele mesmo assim. Lembrando que, putz, as notas de patch são enormes, então se você quiser ver tudo, dá uma olhada no link na descrição do vídeo. Mas aqui eu vou falar só do que foi mais expressivo, que chamou a minha atenção. Bom, a primeira coisa é que finalmente entrou o remake da Nidalee, eu já joguei com ela, eu gostei bastante da Nidalee nova, porque antes ela era assim, 100% independente de acertar a lança. E agora eles deixaram a mecânica dela bem mais interessante, o uso dela como mulher e como puma, eu gostei bastante. A lança ficou, a largura dela é menor, isso parece que é uma coisa ruim, mas na verdade é até legal, porque ela passa com mais facilidade no meio dos minions. Então eu gostei bastante do remake da Nidalee, me diverti jogando, mas ainda preciso aprender a jogar melhor, porque eu nunca joguei direito de Nidalee, de qualquer forma. Outra coisa é que também tiveram algumas mudanças significativas no Skarner, sobre a Leblanc, o que é dela não silencia mais. E tem um novo item que chama Colhedor de Essência, que parte do dano básico que você causa, retorna em forma de mana, e minha voz está ficando estranha, por favor ignorem. E também agora entrou aquela restrição de fila ranqueada, que eu falei que agora, você só vai poder jogar com um elo acima ou abaixo do seu, então nada mais de bronze jogar com platina ou prata, jogar com diamante, agora é só um pra cima ou um pra baixo. Falando de itens disponíveis na loja, agora sim nós temos as skins da Copa disponíveis. Semana passada eu não consegui ver porque o launcher estava fora do ar, mas agora elas estão na loja e você já pode comprar. Cada uma custa 750 RP, tem também a skin de Sentinela por 640 RP, e o ícone de invocador por 250 RP, e até o dia 3 de julho você pode comprar esse ícone de invocador por 1.500 RP, se assim você desejar. Também tem um pacote para aqueles gananciosos que querem todas as skins, vem as skins, o ícone de invocador e a Sentinela por 3.759 RP, ou 7.573 RP se você precisar dos campeões. É muito RP pra uma coisa só. E esse pacote sai da loja no dia 13 de julho, que é o último dia da Copa. Já estou triste, mas lembrando que as skins da Copa ficam disponíveis até o final do ano. O que também está disponível na loja são os ícones da LCS. Você pode comprar eles individualmente por 250 RP cada um, ou se você pode comprar o pacote da LCS NA ou da LCS Europa por 1.600 RP cada um, ou se você quiser comprar todos os ícones, você gasta 3.000 RP. Lembrando que a renda desses ícones, 20% vai direto para o time de quem você comprou, e 80% vai para o eSport de League of Legends no geral. Outra skin que também está disponível na loja é a Locutor Draven, que é aquela Primetime Draven, que eu mostrei na semana passada. E segundo a Riot, ela é inegavelmente lendária, mas como uma forma de agradecer a todos que apoiam o eSport, ela estará com desconto permanente por 975 RP. E falando de skins do PBE, temos três novas skins que foram mostradas. Uma delas é a Hazmatch Hermendinger, Hazmatch Hermendinger, não sei. Também tem o Soul Stealer Vladimir, que parece uma moça para mim. Não que a skin não seja bonita, mas ele parece uma moça. E tem também a Caitlyn Caçadora de Cabeças, que está tão legal quanto a Nidalee Caçadora de Cabeças, boa série de skins essas. Não sei se todos sabem, mas o time brasileiro da Cade Stars está fazendo um bootcamp lá na Europa, mais especificamente em Portugal. Para quem não sabe, o bootcamp é como se fosse um treinamento intensivo. Eles vão ficar por lá por três semanas e tiveram a oportunidade de participar do Solo Mid Invitational, que é um campeonato para times amadores europeus. Na primeira partida, eles jogaram contra o time da SK Prime. Eles venceram o primeiro jogo, mas infelizmente não conseguiram manter a liderança e perderam as duas últimas partidas. E no segundo confronto contra o Ninjas em Pijamas, eles perderam por 2 a 0. O legal é que o ADC da SK Prime falou com exclusividade para a Team Play sobre o time da Cade, e ele falou que gostou bastante do early game, do Suno, do Winged e do Loopy, mas falou que a rotação e as lutas da Cade são um pouco fracas, além deles não saberem forçar os objetivos quando estão na frente, mas diz que apesar da derrota, a Cade é uma boa equipe e possui bons valores individuais. O time deve ficar em Portugal até dia 13 de julho, quando eles voltam para o Brasil para já se preparar para a final regional brasileira, que começa no dia 18 de julho. E eu espero não ter falado da terrada, porque eu não olhei antes. Bom, pessoal, esse foi o resumo semanal da Pounders, que cobriu dos dias 16 a 24 de junho de 2014. Me desculpem ter atrasado o vídeo, é que teve jogo do Brasil ontem, aí fica sempre meio atrapalhado, tipo, durante a Copa a rotina é meio louca, pelo menos para mim, que gosto bastante de assistir todos os jogos disponíveis. Mas muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de compartilhar, curtir, caso tenham curtido, se inscrever no canal, contar para os amigos, blá 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 blá. E eu vejo todos vocês semana que vem. Tchau!